Olá, aqui é o Victor Palanti e nesse vídeo vamos analisar a pasta de amendoim da ROC. Um baita marketing bem bonito, imagens bem chamativas, com uma frase você está preparado para a pasta de amendoim mais foda de todas? Ó, mó legal. Então vamos ver aqui, dá uma baita água na boca, isso sim. Seja ROC, zero açúcar, zero glúten, 30% proteína, produto integral, colágeno hidrolisado e baixo sódio. Então é bem diferente ao que parece das outras. Vamos ver o que eles têm aqui, eles vendem vários produtos, ó, cracker, caixa de cracker, pasta de amendoim e tal. O preço é bem mais alto do que as outras, né, mas eles também se posicionam de uma forma diferente. Então vamos analisar aqui. Eu abri uma aqui. Pasta de amendoim belga coconut, né, então é como se fosse chocolate belga com coco. Então aqui a gente tem de tabela, vamos ver. Ingredientes primeiro. Amendoim torrado, cobertura sabor chocolate belga sem adição de açúcar. E aí vem gordura vegetal, leite em pó desnatado, leite em pó integral, soro de leite em pó, maltitol, vem também coco ralado em flocos e mix de proteínas, whey rock, então vem whey também, e aroma idêntico ao natural de coco, além de sucralose e acessiflame. Então tem bastante ingrediente, e vamos ver como isso impacta na tabela, tá? Então a porção de 20 gramas dá 125 calorias, 5 de carbo, 4 de proteína e 9 de gordura. Então apesar de ter bastante ingrediente, não impactou na tabela, tá? Então é uma tabela ok, uma tabela honesta, mesmo com a adição de whey, etc, não aumentou substancialmente o total de proteínas. Então, na minha opinião, se você vai comprar um produto desse só por causa da proteína, não faz sentido, faz muito mais sentido você comer um pouco a mais de frango, comer um pouco a mais de ovo, tomar um pouco mais de whey, que são produtos que a gente espera a proteína, e não de uma pasta de amendoim, a pasta de amendoim é fonte de gordura, então a proteína acaba sendo o segundo plano. Portanto, se você compra pelo sabor, beleza. Agora, comprar porque eles falam que tem whey, eu não acho tão interessante assim, porque você acaba pagando um valor mais alto, e a diferença é irrisória, tá bom? Vamos ver aqui as outras opções que temos aqui, né? Outras opções de whey, ou de whey não, de pasta de amendoim, ó, tô ficando doido. Aqui também tem com chocolate branco, né? Então até dá uma visualização rápida, olha que interessante. Você abre aqui, ele já traz as informações, sem você precisar sair da página. Vamos ver a tabela desse aqui. A tabela desse aqui é muito igual, então também não mudou, apesar de mudar os ingredientes, não mudou. Deixa eu ver se eles têm uma pasta de amendoim integral. Isso eu ainda não achei aqui, tá? Vamos ver, vamos ver. Vende um monte de kit. É, pelo visto parece que eles não vendem integral, tá? Ou pelo menos eu não encontrei. Pasta de amendoim chocolate belga, pasta de amendoim chocolate branco, pasta de amendoim coconut com chocolate branco, pasta de amendoim belga coconut. É, então eu não achei pasta de amendoim pura integral. Mas a tabela é bem interessante, bem boa, e se o sabor for bom, pode ficar tranquilo que você consegue encaixar na sua dieta, sim. Beleza? Então se você encontrar e quiser arriscar, vai na fé, vai tranquilo. Cuida da quantidade que você vai comer, sempre encaixa dentro dos seus macronutrientes, siga o que seu nutricionista fala, e bora tacar-lhe pau aí pra melhorar a saúde e melhorar o shape. Combinado? Um forte abraço então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.